Não chores meu amor, eu estarei sempre a teu lado Não chores por favor, pra não lembrar nosso passado Tu sabes que te quero e te venero Como a ninguém Se outros são felizes, nós dois juntinhos seremos também Não chores meu amor, eu estarei sempre a teu lado Não chores por favor, pra não lembrar nosso passado Tu sabes que te quero e te venero Como a ninguém Querida, Deus nos abençoou Não chores meu amor, eu estarei sempre a teu lado Não importa, é como folha morta que o vento já levou Depois de unir nossas vidas, diremos então querida Deus nos abençoou Música Legenda Adriana Zanotto